Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir uma LOL Surprise, outra LOL Surprise, tá? Não é do vídeo anterior, tá? É outra. Então vamos começar. Primeiro zippé. Vamos abrir. A dica já está aqui. Ih, eu nunca peguei essa dica. Será que é Snow Angel, gente? Deixa eu abrir aqui direito a camada, né gente? Ou será que é uma rara? Não sei. A dica é um emoji, assim, de sol, assim, todo. E um gelo. E está escrito Cool As Ice. O que ele significa? Alguma coisa é gelo. Cool As Ice. Eu não sei o que significa, né? Mas... Próxima camada, gente. Nossa, já estou vendo aqui, gente. Eu acho que está meio rasgada. Ah, já sei a cor da bola. Rosa Pink. Eita, não abriu todo, gente. Espera aí. Ah, socorro do celular. Abriu o resto. Vamos abrir. Ah, não foi direito. Tá, olha, gente. Os adesivos. Gente, eu estou feliz que não é uma coptida. Porque eu nunca tirei a dica, ó. Olha a cor da bolinha. Os adesivos, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. É esse zíper? Eu acho que é. Vou abrir por baixo, porque está difícil de abrir por cima. Abrir. Agora a mamadeira, gente. Que a gente, eu acho que já vai saber a logo. Pela mamadeira, né? Será que é Snow Angel, gente? Eu acho que não. Ah, gente. Eu acho que eu já sei qual é. Ó. Ó, deixa eu mostrar. Que eu tenho um papelzinho aqui. Eu acho que é. É esse daqui, ó. É a Cousy Baby, gente. Ah, não. Será que é a Posh, gente? Ah, eu ainda não sei, gente. Mas é uma madeira, ó. Olha, é pink em cima. Pink não. É vinho em cima. E coisa embaixo. É assim, é. É bem bonitinho, assim. Gente, será que é a Cherry? Porque eu já tenho a Cherry. Esse zíper tá mal feito, hein? Esse zíper tá mal feito, hein? Gente, tá bem mal feito. Primeiro que tá do lado contrário, né? Cadê? Sapatinhos? Sapatinhos. Gente, como que não é a Cousy Baby? Nossa. Eu achei estranho, gente. Juro. Ah, já sei quem é. Não sei não, gente. Não sei quem é, não. O sapatinho, ó. O bala é rosa, pink, né? Eu já tinha mostrado pra vocês. Sapatinhos. Eu acho que são... É bota, gente, ó. Que é meio douradinho. E rosa em cima. Eu juro, eu ainda não sei qual é. Só sei que não é repetida. Muito fofo. Vamos abrir a próxima. Vai ser a roupinha. Abre. Roupinha. É meio diferente da cor. Então, primeiro. Ah, gente. Qual que será que é? O bom é que não é repetida. Mas ainda não é. É a short? Será, gente? Não, não é a short. Ah, eu já sei. É a B... R... 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 BB. É a B... R... BB. Olha, gente. A roupinha é muito fofa. É uma garçinha, gente. É sério, gente. Não é uma gracinha essa roupinha, gente. É muito fofa. Agora vamos abrir. Hello. Deixa eu tirar todas as coisas daqui. Mamadeira. Tão, tão, tão. Ai, gente. Não é repetida. Graças a Deus. Amém, Senhor. Ai, gente. Que legal. Esse aqui vem com mais acessório. Banazinho. Acho que é... Ó, gente. A gente vem com alcinha. Primeiramente, o manual de instruções. A LOL. Manual. É... E os dois acessórios. Aqui é um lenço. E aqui é um boneco. Chapéu, né? Ó. Olha esse chapéuzinho que fofo, gente. Que bonitinho. Aqui está o lenço dela. Eu acho que é lenço. Né? Que é o do lenço. É, é um lenço. Muito bonitinha, gente. E agora a LOL, gente. Eu já estava cliquendo. Já ia finalizar o vídeo, gente. Aqui está a LOL. Que linda. Que linda. Ela vem com meia calça, gente. O que será que ela faz? Xixi? Não. Não é xixi. Ela caspe. Eu vou vestir ela aqui. Olha, gente. Ela vai ficar uma gatinha. Gente, eu confesso. Eu acho que ela não é muito conhecida. Muito conhecida. Mas ela é bonitinha. Ela é muito fofa. Eu quero tirar a sugar. Eu quero que eu quero tirar a sugar. É porque eu tenho outra loja, gente. Para brincar. Ai, que gatinho, amiga. Gente, eu sou muito engraçada mesmo. Eu sei. Querida. Você não quer colocar a sua roupa, não? Pronto. Parabéns. Colocou a roupa. Colocou a roupinha. Agora os sapatinhos. Depois o lenço. Depois o boné, gente. Gente, essa minha loja é muito fecha, mano. Não é repetida, amém? Glória a senhora. Ela veio com a paceta. Veio. Veio mesmo. Veio. É, veio. Eu não vou colocar aqui direitinho, né? Mas vou colocar assim. Eita. Tá difícil. Tá bem difícil. Tá difícil. Tá. Ó, gente. O lenço dela eu não coloquei direito, né? Mas é a vida. Quantos erros. Ai, que bonitinha. Ó, gente. O lenço dela não tá colocado direitinho, né? Mas... Ó. Ela é muito fofa. E deixa eu ver o nome dela, gente. Vou ver o nome dela. E o nome dela é... B, R, 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 B, B. É bem estranho. Mentira, não é nada estranho, sabe? Não é nada estranho. Só um pouquinho. Ela é muito fofa, gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, cliquem bastante em gostei. E se inscrevam no meu canal, por favor, gente. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.